Os partidos políticos funcionam como um balcão de negócios no Brasil, até aí nenhuma novidade. Agora, a janela para a troca de legenda, sem que os parlamentares sejam punidos, termina nessa semana. Desde o dia 8 de março, quando começou o período legal, deputados federais e estaduais estão em negociações. As maiores siglas do país, como MDB, PSDB e PT, são as que mais perderam até agora. Mais parlamentares fugiram dos três partidos. No caso da legenda do presidente Michel Temer, as lideranças estão imersas em descrédito. Aliás, o MDB já perdeu seis deputados federais e ganhou apenas três, um saldo negativo que deve aumentar até a próxima sexta-feira. O fundo partidário também pesa e pesa muito nesse troca-troca de legendas. Ou seja, o que importa no Brasil, como todos sabemos, é o dinheiro e não o eleitor ou qualquer consciência eleitoral.